Queremos, em nome dos estudantes jovens indígenas daqui da casa de treinamento em nossa aldeia Cuxoneti, município de Mato Pá, Mato Grosso, Baixo Xingu, nós queremos agradecer a igreja que nos tem ajudado e nos ajudou na manutenção desses jovens, através disso nós conseguimos manter esses jovens desse ano. E nós queremos agradecer ao pastor Fred e outros pastores que têm nos abençoado, que Deus possa abençoar grandemente essa igreja e o pastor Fred. Agradecemos em nome dos jovens estudantes, agradecemos em nome de Jesus. Amém.